Oi gente, tudo bom? Hoje eu estou muito empolgada para fazer esse vídeo, que é um dos vídeos que eu mais gosto de assistir aqui no YouTube, que é o vídeo de comprinhas. Então vamos lá conferir o que eu trouxe. Eu não comprei muita coisa, até porque eu não tenho muito dinheiro, mas eu comprei as coisas que eu mais estava precisando no momento. Então, para o vídeo não ficar longo, vamos deixar muito de conversa e vamos conferir. Vamos lá. Para começar, eu comprei na Imaginário uma máscara de dormir. Pode me julgar que eu sei, mas eu adoro dormir de máscara de dormir, porque eu tinha muito problema para poder dormir, porque qualquer zoadinha que tinha na casa, qualquer corinha que eu ouvia, eu abria o olho e ficava olhando horas e horas o local todo. E com a máscara de dormir não. E com a máscara de dormir não, eu coloco ela e apago. Tem vezes que até de manhã, eu nem sei que está de manhã, porque a máscara nem deixa. Que é essa aqui, linda. Já estou usando ela. Ela é ótima. O único problema dessas máscaras de dormir são esses elásticos. Você vê que o meu já está começando a ficar um pouquinho, meio amoldezinho. O negócio dele é que com o tempo ele vai afinando, afinando e quebra-torando, porque ele fica muito pequeno, muito frágil. Mas esse aqui é maravilhoso, bem acolchoado. Se eu não me engano, eu paguei R$29,90 nele. Achei caro, mas como eu já tinha rodado o shopping todo procurando e lugar nenhum tinha, então resolvi dar dessa máscara. Eu digo a vocês, quem experimentar isso aqui não vai querer saber de outra coisa. Vamos lá. Agora vai uma compra que eu pirei, que foi o batom e o esmalte da coleção da Barbie, da Make B. Gente, é sério. Eu fiquei louca, eu queria tudo. Que é essa aqui, ó. Olha só, gente. Essa embalagem, hein. É sério. Olha que coisa mais linda. Ó. Eu, quando eu vi, eu me apaixonei. E olha só, pra você morrer, olha, por dentro ela é rosa. Tem que confessar pra vocês que eu sou um pouco apegada com embalagem. Mas quando a embalagem é um pouco linda assim, eu não quero nem jogar fora. Olha só, gente, ó. Olha pra isso. Que coisa linda, ó. Olha a cor disso. Eu vou fazer um swatchzinho aqui, ó. Você acredita que eu nem usei ainda esse batom? Porque eu tô com pena. Ele tem um cheirinho, ó. Não sei se vai dar pra ver. Um cheirinho muito gostoso. E essa embalagem, com certeza, quando acabar o batom, eu não vou me desazerar. E a mesma coisa é o esmalte. Porque eles fizeram nessa coleção, assim, o esmalte da cor do batom. E aí, o esmalte também, o esmalte normal. É o de costume mesmo da Make B. A diferença é que vem com o adesivinho aqui da Barbie. Cidade que eu pus pra baixo. Ó. É, no batom, eu achei caro, mas como é coleção limitada, a gente se dá, às vezes. Eu paguei R$41,90 no batom. E nesse esmalte aqui, foi uma... Fagada. Que eu paguei R$17,99. Gente, pra um esmalte, tá muito caro. Nem aqueles que eu tenho da Estúdio 35, que vem mais ML do que ele, que ele vem 8ML, da Estúdio 35, vem 14. Que é R$7,90. Eu pirei. Só que como é coleção limitada, a gente pega e abre a pouquinho a mão. Então, depois eu mostro a foto do batom e do esmalte junto. Aí, tava lá na Boticários, quando já ia finalizar, a moça, como a gente tem aquele pacote de fidelidade, que vai com o bolo no ponto, não sei o que. Porque elas falam assim, ó, se você quiser, você, com mais R$1,00, você leva um pacote de sabonete, da Cuide-se Bem. Aí, ó, com mais R$1,00, ela é. Só compra R$10,59, só esse R$2,00, só R$10,59. E mais R$1,00, você leva o pacote de sabonete. Ah, o que é não, né? E aí, trouxe esse aqui, ó. Ele é muito cheiroso, gente. Vem, acho que é três embalagens, três sabonetes. Ah, muito cheiroso. Eu adoro é pra usar ele. E aí, eu trouxe o meu chacinho por R$1,00. Por que não? Pronto. Agora, de comprinhas, assim, aleatórias, foi só essas. Agora, eu vou pra, vamos dizer, a loja que eu mais pirei, que os produtos que eu mais comprei, que foi lá, que é na Candice Berenice. Então, vamos começar. O item que eu fui mais, assim, afabada, eu queria porque queria esse item, foi a base, a nova base deles de alta cobertura. Que, eu digo que tá sendo uma decepção, entre aços, por enquanto, pra mim, porque eu já usei ela duas vezes. que eu comprei esses produtivos, se eu não me engano, no dia dos namorados. Eu fui antes do dia dos namorados. Então, eu tentei usar ela, até justamente pra poder falar pra vocês o que eu tô achando. Só que eu não sei se é porque a gente tá no inverno, ou e minha pele tá um pouco seca, porque minha pele é muito oleosa. Mas essa base não adere na minha pele. Ela tá craquelando, tá ficando com uma... Assim, você sente as camadinhas, assim, parece que tá dispelando na pele. Ela não adere, transfere muito. Tanto que eu manchei a camisa de um amigo meu. Quando eu fui abraçar ele, ficou aqui a mancha. E tava aquele aspecto feio, todo mundo perguntando, Ah, porque o seu rosto tá estranho, tá assim, tá assim. E é ela. Eu já usei ela com prime, sem prime, com pó, sem pó. Usei com BB Queen também. Até agora não. Eu estou esperando o quê? Vamos ver, quando entrar no verão, se ela vai dar uma mudada na minha pele. Mas, por enquanto, não tá me servindo. Se vocês quiserem, eu faço uma resenha dela depois pra vocês verem, tá? É, eu até vou testar aqui no... Coisa pra poder dar o preço pra vocês. Ela custou... 61,90 essa base. Carinha. E ainda mais agora, que eu tô vendo que ela não tá dando na minha pele, tá dando a dor do coração. Vamos lá. Ah, e também eu comprei esse primer, Instamate. Que eu vi muita gente dizendo que é maravilhoso, pra quem tem pele oleosa. A Ju Gois falou também que ela tem uma pele oleosa, então ele fica super bem lisinho, assim, com efeito, os poros, tapas direitinho. E aí eu resolvi comprar. Já usei uma vez. Gostei muito. Então, qualquer coisa, faço a resenha. Ah, o prime foi... Deixa eu ver... 49,90. Prime. E... Comprei esse corretivo aqui, que é o de alta cobertura, da... Aqui, eu fiz pra início. Vou pegar aqui e fazer um swatch, assim. Ah, sim. Ele... Eu gostei da textura dele, a mulher usou em mim. No dia, apesar que a mulher, no dia que eu fiz a maquiagem, ela passou essa base, só que ela passou tanto pó, que eu cheguei até e fiz... Tinha pó até aqui na minha blusa, de tanto pó que ela usou. Aí, ela usou esse corretivo, eu gostei. Até porque eu já vi também resenha dele, e o povo dizendo que ele tá sendo comparado com aquele Skinfinish, ou Estúdio Phoenix, da MAC, que é muito mais caro do que ele. Se eu não me engano, eu ainda comprei na promoção, que... Deixa eu... Só conferir aqui. Ele foi... Aqui tá dizendo que ele é 37 e pouco, mas quando eu fui, ele tava na promoção de 26 e algumas vezes. Então, vale a pena, tá? Vamos correr, vamos correr. Comprei também esse pincel, que ele é um pincel pra corretivo. Eu adorei, porque... Pra aplicar corretivo aqui, ó. Pra não ficar o tempo todo com o dedo, com isso. Aí, a gente vem com ele, dá uma batidinha, e aí ele desce a uniformizada. O pincel foi... R$ 28,90. E comprei também um ímpar pincel, porque o meu já tá acabando, e esse aqui é maravilhoso, pra quando você, assim... De emergência, seu pincel tá sujo de preto, e você quer usar outra cor, pra não manchar sua maquiagem, você passa ele, borrifa ele no pincel, e tira o excesso no papel higiênico mesmo, e aí você pode usar ele tranquilamente. Ele não lava pincéis. Ele só limpa o pincel, assim, instantâneo, pra você usar naquele momento. Não deixa de lavar seus pincéis. Pelo amor de Deus. Vamos lá. O limpo pincéis foi... R$ 23,90. E... Também comprei a tal da máscara, que já vi muita gente falando, já vi muita resenha, e eu, como não tenho muitos cílios, sou desprovida de cílios, eu resolvi comprar pra ver, né? Eu comprei logo essa aqui, a máscara divina, que é volume, alonga, curva e define. Divina. Ó. Eu ainda não abri, e não vou abrir aqui pra ver se você vai mostrar o aplicador, porque eu vou esperar minhas outras máscaras acabarem pra abrir. Por quê? Não é verdade, tá, gente? É porque quando você abre a máscara, assim, e não for usar ela logo, ela pode ressecar, e ficar ruim pra você usar depois. Então, é a mesma coisa, é que nem coisa de geladeira, você abre, tem que consumir em tantos dias, senão estraga. A mesma coisa é isso. Ela tem a validade dela normal, só que quando, depois que você abre, é bom você utilizar ela, assim, contínuo, tá? Sempre usando, porque senão ela resseca, fica com uma textura horrível, e você acaba perdendo a máscara. A máscara foi, se eu não me engano, 30, deixa eu olhar aqui. R$ 31,90. Aí tem a volume, tem alongamento, só que essa aqui, como é 3 em 1, eu resolvi trazer logo essa. Já tá acabando, tá, gente? Aí comprei também uma sombra marrom, né, que eu sou a louca de sombra marrom, mas aquela minha sombra que eu sempre parecia que ela estava brocada, ela simplesmente caiu no chão e quebrou, e agora eu tô sem sombra pra marcar o pouco. Então, eu resolvi comprar essa aqui, que é quase o mesmo tom, ó. Só que a diferença dessa, é que ela tem um pouquinho de brilho. Mas, quando eu falei com a vendedora, a vendedora falou, não, ela tem pouco brilho, quando você esfumar, ela pode até sumir o brilho. E, realmente, eu passei assim, ó. Vou pegar aqui pra vocês. Ó, normalmente dá pra ver o brilho dela. Tá vendo? Dá pra usar super bem no conca, dá pra preencher esse brilho, porque a outra fazia tudo isso com ela. Então, gostei. Essa aqui é a marronziz. É cara não, hein? E, aqui, cadê? Cadê? A sombra foi R$25,90. Aí, eu sou a louca do azul, eu tenho vários, é, pincéis, não, vários lápis azuis, e quando eu vi esse aqui, eu me apaixonei, porque eu não tinha essa tonalidade, e ele é lindo. Tô doido. Tô doido pra fazer a maquiagem, e usar ele, ó. Olha só, gente. Não sei se vai dar pra ver aí, porque tô com a luz natural, não tô usando luz artificial. Tô só com a luz aqui da casa mesmo. Mas ele é lindo, gente, pra você botar aqui embaixo, até em cima mesmo, se você quiser só usar ele, vai ficar show de bola. Então, o lápis, ele foi R$27,90. E também comprei os novos batons da, quem disse, Berenice, os líquidos, que, se eu não me engano, lançaram já quatro, cinco, seis cores. É, aí quando eu fui, só tinha quatro, porque não tinham lançado ainda. Depois que eu comprei, veio a propaganda que lançaram mais duas cores. E aí, de todas as cores que eu mais gostei, assim, que não tinha aparecido na minha coleçãozinha de batom, é, foi esse aqui, que é o Lilali, 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 isso. Porque ele é um tonzinho, assim, um tonzinho meio que de boca, mas, um tonzinho lilás, assim, meio uva, mas que ele fica, você pode usar ele tranquilo, ele tá aqui. Você usa ele tranquilamente, tanto com maquiagem, assim, com o olhão, tanto com o olhinho mais delicado. Ele foi, ah, gente, ele é um pouco mais caro do que os outros, porque a Candice Berenice veio, com a proposta que ele vem mais quantidade de produto do que o outro. Aqui mesmo tá dizendo que a quantidade, se não me engano, é cinco, cinco e meio, cinco ml, de produto. E o outro, se eu não me engano, é dois, dois 800, dois, nessa faixa aí. Aí, o outro era 31,90, e esse é 35,90. Quatro reais a mais na Arras, que no fundo dá uma dor. E por último ano, peraí, peraí, peraí. Eu comprei esse demaquilante aqui, ó. Ah, gente, as outras coisas eu tirei já na embalagem, que eu não vou ficar toda hora tirando, não vou mostrar pra vocês, então eu tirei. Só que esse aqui eu tô deixando um guardadinho ainda aqui, porque eu não vou usar ele, por enquanto. Que eu comprei esse demaquilante, que ele é o Aquoso. Porque eu tenho um bifásco, o meu já tá acabando, só que quando eu fui na loja, a moça disse que pra quem tem pele oleosa, o Aquoso é melhor. Que não deixa aquele aspecto oleoso na pele, pelo menos, não é? Ah, ela testou em mim, eu gostei, tira super bem qualquer produto. Então, comprei, é bom que ele vem mais produto do que o outro. Se eu não me dou no outro, é menos ml do que esse. Então, é muito produto aqui. Esse aqui, esse Aquoso foi ele foi R$29,90. E vi muita dinheiro, viu, gente? Pra tirar a maquiagem, ele é ótimo. E aí, de brinde, daquele Sibarini, isso eu ganhei, esse pigmento aqui, que é o Marinier, Marinier, que ele é um pigmento meio, assim, um azul meio de marinha mesmo, aquele azul escuro. Só que, ele tem um fundo preto. Epa, nossa, vou pegar aqui só um pouquinho pra não fazer meleira aqui. Ele tem um fundinho assim, preto com azul. azul, ó. Se aplica assim, você pensa até que ele é azul, mas, ou ele é preto, mas ele não é preto. Ele tem um fundozinho de um azul escuro, sim, um azul, um azul marinho mesmo. E com as partículas de brilho azul. Ó. Eu achei lindo. E como foi brinde, né? Quem aqui não gosta de brinde? Aí, pronto. Aí, pra fechar a pequena cibernice, na hora de chegar no caixa, a moça disse assim, ó, essa frasqueira aqui, ela tá na promoção, que ela era R$69,90 e agora tá R$29,90. E aí, eu surtei, né? Porque frasqueira pra você guardar maquiagem, guardar suas coisas, foi maravilhoso. E essa, a pequena cibernice é linda, gente. Tá até na embolagem aqui do saco, pra poder não Olha que lindo essa frasqueira. Olha só. É assim, rosa por dentro, tem uns encaixes em que você bota pincel e ela é bem fundinha, gente, ó. Dá pra você guardar bastante coisa aqui dentro, fechada. Ela fica bem legal. E pra gente que viaja, assim, eu vou pro final de semana, pra casa de algum parente, pra não ter que ficar aguardando as coisas, a maquiagem em outro lugar, você coloca a maquiagem aqui, tudo que você for usar de maquiagem, até escova de cabelo, creme, o que você for usar, bota dentro dela, pronto, ó. E sai linda e fofa. Eu adorei, gente, foi pra se querer. Ainda por R$29,90, foi amor, você amou a primeira vez, tá? Tá? E, pra fechar, eu comprei esse esmaltezinho, que eu sou a louca do batom, a louca do esmalte, a louca de tudo. Que é esse que eu tô até usando, só que, aqui já tem mais de uma semana aqui na minha mão. Que é esse da Risqué, Azul Hortência. Eu já até botei foto no Face, sei lá, que é esse aqui, né? Ele até que dura da gente, porque eu pintei, se eu não me engano, se eu não me engano, eu pintei ele segunda, ou foi segunda, ou foi terça. E como eu sou uma dona de casa, eu lavo prato, eu uso produtos de limpeza, aqui, você sabe que acaba com a mulher. Tô usando constantemente, não tô deixando de fazer nada dentro de casa, e ainda tá aqui, tá começando, nesse momento que você vê, tá começando a descascar. Eu tô gostando muito dos esmaltes da Risqué, eles viram melhorado muito com o tempo, porque antigamente, os esmaltes da Risqué, você pintava hoje, amanhã, já tava saindo. Então agora, eles tão melhorando, a fórmula deles, que tá durando bastante na unha, tá? Então, minha gente, não foi isso, pra hoje. Foram poucas coisas, tá? Pode ser muita, pra alguns, mas, pra mim, foram poucas coisas, que eu tô precisando, no momento. Então, já sabe, né? Se gostou desse vídeo, curte, compartilha com as amigas, se inscreve aqui no canal, e deixa nos comentários, se você gostou desse tipo de vídeo, se você gostaria de ver mais esse tipo de vídeo aqui no canal, pra eu saber, deixa bastante curtida, que aí eu vou saber que vocês gostaram desse tipo de vídeo, tá? Se quiser também a resenha de alguns desses produtinhos que eu mostrei aqui, é só deixar nos comentários também. Então, fica com Deus, e até a próxima. Tchau!